Já foi-se o tempo em que uma marca e a tradição era importante. Hoje as coisas são muito mais virtuais, são muito mais voláteis, quer dizer, já foi um tempo em que determinadas marcas era o sonho de uma pessoa para trabalhar naquela empresa. O meu sonho é quando eu me formar, etc., vou trabalhar naquela empresa. Ou dos clientes de terem o meu sonho é aquela marca. Hoje os clientes buscam conveniência, buscam benefício e não necessariamente apenas a marca. Claro que ainda tem um nicho que marcas e grifes são importantes e é o sonho de consumo de muita gente, mas não perdura muito no tempo. E principalmente os jovens hoje, eles não querem apenas uma marca para trabalhar. Tanto que uma recente pesquisa indicou que 56% de 44 mil jovens que foram pesquisados aqui no Brasil, de 17 aos 29 anos de idade, 56% disseram que a empresa dos sonhos deles para trabalhar era a própria empresa que eles iam montar. Ou seja, é a EUSA. Esse é um sinal de empreendedorismo, ou seja, um descompromisso com grandes marcas das empresas já estabelecidas.